Não há tempo, se apresse. No meio do caos, Minael foi o primeiro que me viu a mente. Seu olhar parecia pouco amigável, mas pôde convencer o Rei, então era inteligente. Pensando nisso, olhei para Minael. O que, Minael? Mas, deixe para lá. Escolher a mim ao invés de o Rei é uma boa ideia, sem manter a segurança. Talvez eu deva ir com vocês, afinal. Não servirá para nada de qualquer jeito, então, Megan me deu sua mão. Peguei sua mão apreensivamente. Deixe este lugar comigo, Rei e Minael dirigam-se para o castelo. Muito bem, Megan. Minael me segurou em seus braços. Antes de eu perceber, meus pés estavam flutuando no ar. Minael me levou pelo céu. Aqui estamos. Minael entrou na torre pela janela superior. Me senti viva novamente quando meus pés tocaram o chão. Foi como uma montanha russa. O voo de Minael pode ser um pouco duro. Megan, você está bem? Ei, está me ignorando? Onde estamos? Esta é a torre do anjo. Não há lugar mais seguro do que este, então não se preocupe. A propósito, Rei, onde está o rosário? Deve estar com a Hena. Ignorando o Rei que estava de mau humor, Minael continuou. Entendo. Megan não toca no rosário daqui para a frente. É certa em ocasiões cerimoniais. As pedras do rosário são feitas de corações humanos. Elas reagem a humanos e liberam um tipo de poder se tocá-las. Pode ser muito perigoso tocá-las de forma descuidada. Não se preocupe. Um de nós a protegerá até o dia da cerimônia. Ok, obrigada. Nesse momento, a porta se abriu com um baque. Gary e Hena entraram no quarto. Megan, sinto muito por tê-la derrubada. Uau! Gritei como um sapo quando Hena me deu um grande abraço. Megan, por favor, me perdoe. Não pense que pode se sair bem, disse Hena. Já disse, devo a devagar quando carrega um humano. Não tive escolha. Estava com pressa porque o inimigo poderia me alcançar se voasse devagar. Foi o que precisei fazer. Derrubá-la e feri-la é um problema maior. O que teria feito se algo acontecesse a Megan? Nós, anjos, não temos o poder de dar a vida. Ela não teria morrido. Eu não estava voando tão alto. Hena deveria se desculpar apropriadamente. Hena ficou emotiva após levar essa bronca de Gary de forma tão severa. Está bem, Megan. Sinto muitíssimo. Não quis machucá-la. Espero que eu não tenha se machucado. Você está bem? Sinto muito pelo que aconteceu. Hena não é um mau garoto, mas ainda é muito jovem. Não, por favor. Estou bem. Não pude deixar de admirar o rosto belo de Gary. Olá, linda. Perdão por não ter me apresentado adequadamente. Estava com um pouco de pressa. Sou Gary. É um prazer conhecê-la. Gary acendeu sua mão direita. O prazer é meu. Sem graça, apertei sua mão direita com a minha. Então, é assim que se parecem os humanos. Agora entendo por que Deus os favorece. Você é perfeita. Nossa, isso é rude. Não a chamo de humana. Ela tem nome, Megan. Tem razão, Minel. Minhas desculpas. Ora, Hena. Pare de ficar moada e cumprimento de Megan. Hena sorriu, alegre, com as palavras de Gary. Ok, sou Hena. É um prazer conhecê-la. Me encarregaram de cuidar de você. Então, se precisar de alguma coisa, só precisa me dizer. Obrigado. Seremos bons amigos. Claro que sim. A propósito, já nos vimos antes. Lembra-se da loja onde viu o rosário? Hena era o assistente. Oh, aquele vendedor estranho? Não seja cruel. Estava tentando ser sério. De inveja, Minael. Opa. Não, não, não me refiro a isso. Segundo, Minael. Cara, vamos comer alguma coisa. Hena tinha um grande sorriso no rosto e uma cesta na mão. A cesta estava cheia de sanduíches que pareciam deliciosos. Sanduíche. Ouvi que as garotas humanas adoram. Estou certo? Hena. Depois de Gary dizer isso, Hena ficou tímido novamente. Minha nossa. Quando aprenderá bons modos? Megan, desculpe de novo. Faça a sua escolha. Não se preocupe, Hena. É claro. Hena me passa um sanduíche. Vou ajudá-la a comer. Olha o aviãozinho. Ei, não. Minael afobado pegou o sanduíche de Hena. Abra a boca. A expressão severa de Minael me fez clorar. O que? Abri a boca? O que? Não, não. Posso comer sozinha. Meu rupô parecia ter afetado Minael, já que seu rosto gradualmente ficou vermelho também. Cale-se e abra a boca. Tive que abrir a boca, já que Minael vermelho com tomate enfiou o sanduíche nela. Está gostoso? Sim. Muito. A sua ajuda foi mesmo necessária?